Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Mas antes desse vlog começar, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha e me segue no Instagram, que vai estar aparecendo bem aqui na tela e também vai estar na descrição e no comentário fixado do vídeo. Então gente, como vocês viram, eu já arrumei minha cama, aí eu preparei ovo mexido, vou colocar dentro do pão e para quem é novo no canal, se estiver vendo esse vídeo logo de primeira, eu sim, eu como três pães mesmo, eu gosto mesmo de pão e aqui é o cafezinho puro. Aí agora eu vou comer, só vou comer mesmo e daqui a pouco eu vou voltar para vocês gravando mais um pouquinho nas minhas coisas. Eu não sei se hoje eu vou conseguir gravar a minha rotina inteira do dia, de sábado, porque eu tenho outra coisa para fazer que envolta a pessoa, então eu não posso falar. É, aí, se eu conseguir gravar bastante coisa hoje, tá bom, né? Mas também se eu não conseguir gravar muita coisa, tá bom também, vou postar do mesmo jeito, porque senão eu não vou ter vídeo para amanhã. Então gente, provavelmente agora eu não vou conseguir falar muito com vocês, por conta que às 10 horas eu tenho um compromisso. Aí, mas você já conhece já como é que é minha manhã aqui de faxina. Eu coloco as cadeiras, principalmente as cadeiras e os tapetes em cima das camas, né, para poder eu varrer e passar o pano sem preocupação nenhuma. Aí depois que eu colocar as camas em cima das camas, eu passo a vassoura, aí depois eu lavo o banheiro, e depois é que eu começo a passar o pano na casa toda. Se eu conseguir vir falar aqui com vocês, eu vou lhe falar, tá? Mas provavelmente só tem uma hora e meia para o meu compromisso, então eu tenho que correr logo. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ele tá trabalhando onde mesmo? Lá embaixo. Mostra pra vocês. Nossa, ai, lá embaixo é longe. Parece que o trabalho dele é meio puxado, né? É trabalhador rural, né? Porque... Porque... Eu acho que eu já falei em algum vídeo que ele é trabalhador rural, não sei se você já já viu. Ele já saiu da roça assim, que ele tava trabalhando na empresa, na firma, aí agora ele tá fazendo por fora assim, diária, sabe? É. Até porque como vocês sabem, a gente já explicou, Ele trabalha só E aí O salário é pouco, né Um salário mínimo Quanto ele poder tá fazendo umas horinhas por fora Ele tá fazendo pra ajudar, né É, a gente tá indo pra lá agora Eu vou tentar filmar um pouquinho do caminho pra vocês E depois quando a gente chegar lá Eu também filmo Senhores passageiros Ao olharem pro lado esquerdo Vocês serão muito mato E a minha mãe E se olharem para o lado direito Verão muito mais mato Gente, a gente já tá aqui andando Eu disse pra vocês que era longe mesmo E nós ainda teve uma hora que nós parou Pra poder chamar meu irmão pra ele ficar com a cachorra Porque quando a gente sai Machuca a patinha dela Ela também fica muito desesperada Quando sai assim Fica só puxando, sabe A coleira acaba queima Apesar da coleira dela não ficar no pescoço Em si Acaba puxando e machucando o pescoço dela Querendo ou não Dela ficar puxando a pessoa E ela é tão manhosa Que acaba pedindo braço pra pessoa É Porque ela bota ela no braço Não dá pra gente ficar Aí não tem quem aguenta não andar com ela não Não tem quem aguenta ficar andando com uma cachorra de 8 quilos não No braço não Aí a gente teve que chamar meu irmão pra ficar com ela em casa Era o jeito A gente já tá chegando Acho que daqui uns dois minutinhos a chega lá Pronto gente A gente já chegou aqui Aí tipo essas partes aqui não tem Folha nem nada Foi podada É Ali Aquelas ali tem Pode ver que tá começando a brontar agora Aqui essa área É a que o pai geralmente trabalha pra O Fazendo de área É fazendo de área Lá atrás tem outra área Só que a gente não mostrou Porque é de outra pessoa né Aí como a gente não tem permissão Aí aqui a gente permissou pra mostrar Aí a gente Agora cadê o pai Ela vai mostrar Ela vai dando O pai dela tá E vai pedir pro pai dela Que vai explicar pra você O processo Que ele explica Desde a podação Até a colheita Ele tá lá embaixo Com um pontinho vermelho Mas acho que não dá pra ver não Na câmera não Um pontinho vermelho No meio Duas coisas Duas corra cinza E verde Aí pessoal Meu pai tá lá Embaixo Aquele negocinho vermelho É ele lá podando Ele já tá com a Terminando aí Desbrotando Quer dizer Não podando não Podar outra coisa Aí mãe tá aqui bebendo água Vou beber também Porque eu tô com sede Cansou essa caminhada Que nós deu aqui Gente, como é que tá o sol hoje Tá Tá bem calor hoje Se já foi difícil Pra nós vir de casa Até aqui Imagina pra ele Que tá aqui Desde De nove horas da manhã Tá abrindo aqui Desde dez Desde sete Na outra É Das sete Às dez Na empresa Ele trabalha E das dez Até agora Já são Quase onze e meia Ele trabalhando aqui Aí Quando ele terminar Aqui é que ele vai pra casa Aí depois ele descansa mesmo Olha gente O caixinho de uva Produção Bem miudinho Isso daqui é um caixinho de uva Tá Ele ainda vai ficar grandão Aí vai ser vendido E provavelmente Quem sabe algum de vocês Compre ele, né Então gente Meu pai Como eu já disse Ele tá fazendo desbrotando Desbrota é Tirando alguns ramos Que não tem cacho Que ele vê Que não vai Produzir mesmo mais Aí tipo assim Ele tá todo coberto Não vai dar pra você ver Mesmo ele Porque ele tem que trabalhar assim Porque senão Ele volta pra casa Aparecendo pimentão, né Tu só usa o tempo É E a desbrota é basicamente Isso mesmo Só vai Cortando os ramos mesmo É Tem de minhas Nos ramos que não tiver cacho E esses ramos mais fracos Que é pra não prejudicar a uva É É basicamente isso mesmo Gente Pode ficar cheio demais Gente Aí quando for depois Ó Quando mais na frente O ramo já vai tá maior Aí vem com amarração Aqui ó Amarrando Essa é a máquina Que amarra Que é pra poder É Peraí deixa eu focar É Não vai focar Porque tá contra o sol Mas tem tipo uma fitinha Aqui no meio Aqui ó Essa fitinha É a da amarração É aqui ó Aí o cacho aqui Pessoal Já tá um pouquinho maior É Mãe tira a boca É melhor Pessoal É porque ele tá Afechado pra terminar Sabe aí Depois desse serviço aqui Da amarração Que eu mostrei pra você Aí vem O livramento de cacho Sabe É Eliminar Alguma coisa assim Pra poder o cachinho Ficar com mais Descer pra baixo E Pra pegar o melhor veneno Pegar melhor veneno É Livrar de entrar doenças Sabe E um bocado de coisa E assim vai Aí depois Só deixar Esperar crescer um pouquinho E aí vem Quando for na época Da colheta né É quando a uva tiver roxinha Que aqui é a uva Vitória É Engraçado né Que elas tão verdes Aí depois elas vão ficar roxinhas É roxinhas Era o ponto de colher E vender né Passar pra frente É Então gente A gente já tá voltando Aqui pra casa Aí mãe Ela ainda tá lá atrás Porque eu tô Acelerando o passo aqui Que começaram a soltar Bomba lá na vila Não sei se Por onde vocês moram Tem essa tradição ainda De soltar bomba Sabe quando é Tipo O São Pedro foi ontem Mas o povo ainda tem bomba Que as áreas que estão soltando Estão soltando hoje Aí como eles estão soltando bomba Lá na vila Lá de casa Dá pra escutar A minha cachorra Provavelmente deve estar Agoniada Aí como ela tá lá Com meu irmão né Nós estamos voltando logo Pra poder tentar Acalmar Acalmar ela um pouquinho Também porque Depois de meio dia Eu vou sair né Então Tenho que cuidar logo Então gente Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Porque já ficou De um tamanho bom E também porque A noite eu não faço A tarde não vai dar Pra me gravar Porque eu vou estar ocupada E a noite eu não faço Nada de interessante mesmo E também vou explicar Que tem gente Que a pessoa explica Mas parece que Nunca escuta a pessoa né O meu pai Ele tá trabalhando Fazendo um extra Por fora Então acho que A mensagem de vocês Entenderem é assim Porque ele trabalha Na empresa Hoje é sábado né Então hoje como é sábado Não trabalha de todo Na empresa não Aí ele trabalha na empresa E assim que ele sai da empresa Se alguém chamar ele Pra trabalhar por fora Ele vai trabalhar por fora Que é pra poder Ter um extra em casa Porque Né Só uma pessoa Só trabalhando Fica difícil né Mantém a casa Cinco e quatro pessoas E É isso gente Mas Antes de sair do vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Das notificações Pra não perder nenhum vídeo Comenta Compartilha Me segue no Instagram Que vai estar aparecendo Bem aqui na tela E acesse esse vídeo Que vai estar de sugestão No finalzinho Aqui da tela E Tchau Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau